Fala galera aqui do WP2 e o seguinte, daqui a pouco começam as conferências pré-E3, hoje é a vez da Electronic Arts e da Bethesda meu amigo Então cola aí na zubo.tv barra do WP2, farei todas as conferências, vão ver os horários que estão rolando aqui comigo já também Então meu amigo, vem pra gente se divertir, comentar sobre o jogo, durante o intervalo de uma e outra a gente vai aqui, tá trocando ideia Vai tá jogando, vai tá fazendo um pouquinho de tudo, valeu galera, então cola aí, conferência pré-E3 com o WP2 É aqui que a gente vê